Bom, esta é para já a realidade que estamos a viver aqui na capital líbia. Paulo Dentinho é o novo diretor de informação da televisão pública. Jornalista da RTP há 34 anos, atual correspondente em Paris, foi a escolha da administração liderada por Gonçalo Reis para dirigir a informação na televisão. Quanto à rádio, o lugar é entregue agora ao antigo jornalista da TSF, João Paulo Baltasar. Ao fim de um mês em funções, depois de termos apresentado um projeto estratégico, depois de termos feito o levantamento da realidade atual da empresa e também de ter assinado o contrato de concessão, achámos por bem fazer uma mudança estrutural na área dos conteúdos. É uma mudança estrutural porque é uma mudança integrada. Envolve televisão, envolve rádio, envolve informação e envolve programas. Daniel Deusdado, jornalista e até agora diretor de uma produtora, assume a direcção de programas da RTP1, da RTP Informação e da RTP Internacional. Um canal deve ter uma direcção de programação e depois há outra coisa que é as direcções de informação. A direcção de informação, como eu disse e insisto, tem absoluta autonomia editorial, assina e é responsável por todos os conteúdos de informação, mas do ponto de vista da organização do canal, a direcção de informação reporta os seus programas, podemos dizer-lhe, uma combinação, uma negociação com o diretor de programas. Daniel Deusdado e João Paulo Baltazar são as únicas contratações externas. Teresa Paixão é a nova diretora de programas da RTP2. Na rádio, Rui Pê é o único nome da anterior direcção que se mantém à frente da programação da Antena 1, Antena 2 e RTP Internacional. É um naipe de profissionais de primeira água. É um conjunto de gente com muitas competências, competências setoriais. A maioria das pessoas é da casa, é da RTP. Há, digamos, uma noção de que a RTP é este conjunto de canais e isso, eu diria, que é uma primeira diferença. Depois, uma aposta em duas linhas de força, que são a diversidade e o aprofundamento. Ou seja, isto é válido tanto para os programas como para a informação. Diversidade de formatos, aprofundamento de temas. Mais destaca a informação regional, mais atenção à cultura e à atualidade do mundo fora. São estes alguns dos novos desafios apresentados pela administração da RTP. Obrigado. Obrigado. Obrigado.